O projeto Revelar, que funciona na Escola Ana Carvalho, no Barretos 2, está com inscrições abertas para aulas gratuitas em diversas modalidades, como Kung Fu, Boxe, Jiu Jitsu, Muay Thai, Luta Olímpica, Ginástica Rítmica, entre outros. As aulas são voltadas para interessados a partir de 7 anos de idade. A gente tem um projeto já há muitos anos aqui na nossa comunidade, um projeto que é aberto a toda a população barretense, com atividades de luta, entre várias modalidades, como Kung Fu, Muay Thai, Jiu Jitsu, Luta Olímpica. Temos a Ginástica Rítmica, que é especificamente para as meninas, e é aberto e gratuito para toda a população. Um projeto em parceria com o município e a Secretaria Municipal de Educação. O projeto Revelar, que funciona desde 1995, revelou-se em vários campeões, em campeonatos, inclusive sul-americanos. Tivemos vários campeões aí, tivemos campeões que foram destaques até internacionalmente, com o campeonato pan-americano, o campeonato sul-americano, e muitos, mas muitos campeões brasileiros aí, que puderam representar a Barretos e representar a nossa região aqui, deixando a gente como uma das associações melhores colocadas aí no ranking nacional. Francisco, que é morador no Barretos 2, frequenta o projeto há 10 anos, e já compete a nível estadual em Brasil. Esse ano eu quero competir, se Deus quiser, vou participar da seletiva e quero continuar competindo. O primeiro campeonato que vai ter vai ser a seletiva, que vai ter, né, vamos participar da seletiva em março, e depois vai ter as competições do Paulista e do Brasileiro, para nós estarmos indo competir. O jovem Daniel, morador no bairro São Francisco, há dois anos descobriu o projeto Revelar, e encontrou no esporte a sua vocação. É uma história muito longa, né, porque eu tinha um colega, né, ele me redicionou aqui até nesse projeto, porque eu sempre, assim, desde pequeno, gostava muito das artes faciais. Aí eu fui e comecei a procurar, e até agora estou aqui. Há dois anos você faz boxe chinês, por que essa modalidade? Ah, porque, assim, o boxe chinês é... Aqui, além de mais, é gratuito, e ainda mais dá oportunidade para as pessoas que não sabem que tem talento, mas procuram o talento. O projeto é aberto para toda a população barretense, não importa o bairro, não importa a idade, é só vir, se inscrever e participar. Totalmente gratuito, para ajudar aí a criança a ter uma atividade saudável, tirar das drogas e deixá-la sempre focada no esporte para desenvolver seus talentos.